Achei a fonte carmesim Que meu Jesus abriu Na cruz morrendo ali por mim Minha alma redimiu Eu creio sim, eu creio sim Jesus por mim morreu E sobre a cruz pra me salvar Castigo padeceu Na cruz meu Cristo já pagou O mal que cometi E pela morte que passou A vida eu consegui Eu creio sim, eu creio sim Jesus por mim morreu E sobre a cruz pra me salvar Castigo padeceu Assim, pois fez-me com amor A andar no trilho seu Confio sempre com fervor Em quem por mim morreu Eu creio sim, eu creio sim Jesus por mim morreu E sobre a cruz pra me salvar Castigo padeceu Castigo padeceu Castigo padeceu Castigo padeceu Castigo padeceu